Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre, meus amigos, o tempo de duração de Mortal Kombat Legends Battle of the Realms pode ter sido revelado aí pelo site IMDB, e eu digo pode porque a gente não tem informação oficial da própria Warner ainda, se este vai ser o tempo do filme, e no vídeo de hoje nós vamos aproveitar pra falar, além desse tempo, fazer um apanhado aqui dos arcos que eles podem apresentar pra gente neste novo filme, e comparar também com o Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge, que teve um total de 1 hora e 20 de duração, então se você tá curioso e quer saber mais sobre isso, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, uma régua do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam dos sorteios que estão rolando lá na nossa Twitch, link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem lá, seguirem e se tornarem subscribers de graça, se você tiver o prêmio vídeo vinculado à sua conta da Twitch, ou vocês podem fazer uma contribuição pra se tornarem subs agora, que tá bem mais barato, cara, então acessem lá, assistam nossas lives que vai rolar dois sorteios batutas pra vocês, então, sem mais delongas, galera, vamos lá, seguinte, eu já deixei até separado aqui o site do IMDB pra vocês, deixa eu trocar minha tela pra poder mostrar, Esta é a página do Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, e como vocês podem ver aqui logo abaixo, a gente vai ter um tempo de duração, de acordo com esse site aqui, de 1h29min, o que eu considero um tempo bom pra uma animação, e se a gente for pegar o Scorpions Revenge, que eu também deixei separado aqui pra gente poder fazer um comparativo, a gente tem aqui 1h20min de duração deste filme, Obviamente, neste aqui, nós tivemos algumas coisas que ficaram bastante aceleradas, assim, e eles não souberam aproveitar tão bem alguns personagens, digas de passagem, o nosso querido Reptile, que teve uma aparição prematura e acabou morrendo logo de cara, e a gente não deve vê-lo aparecendo nesse novo, Então, é bem possível, cara, que algumas coisas no Mortal Kombat Legends Battle of the Realms acabem sofrendo com isso também, apesar dele ter 9 minutos a mais do que o Scorpions Revenge, mas, pode ser que nem tanto, porque assim, depois de ver o tempo de duração aqui, e só reforçando, galera, que é o IMDB que tá falando, a gente ainda não teve uma confirmação oficial da Warner, pelo menos até a gravação desse vídeo, que vai ser realmente esse tempo, mas eu acredito que sim, cara, porque tá dentro do tempo que foi apresentado no Scorpions Revenge também, Eu acho que eles não devem fugir muito desse padrão, até por ser uma animação, e aí, cara, com base nisso daqui, eu fiz um apanhado dos arcos que a gente tem dentro do Scorpions Revenge, nesse tempo de 1h20, que eu vou falar com vocês aqui agora, e eu também fiz um apanhado de arcos que eu acho que irão acontecer dentro do Battle of the Realms ali, nesse tempo e tudo mais, e eu vou aproveitar também pra poder dar minha opinião se uma coisa ou outra pode acabar ficando muito rápido. Então, vejam só, nós tivemos no Scorpions Revenge, inicialmente, a morte do Scorpion e todo o seu clã, isso foi um arco, já no início do filme ali, depois nós tivemos ali a apresentação de Liu Kang, Sonya, Johnny Cage e Raiden, eles apresentando ali as suas vidas e tudo mais, a gente conhecendo um pouco dos personagens, e depois a reunião deles ali também pra poder ir pro torneio, daí nós tivemos o Scorpion no inferno e o acordo que ele fez com o Quan Chi, e aí a gente teve o início do torneio, onde a gente teve ali a luta do Jax contra o Goro, que ele acabou perdendo os braços, a gente teve a interferência do Raiden, a gente teve o plot do Scorpion ali também, no acordo que ele tinha feito com o Quan Chi pra poder pegar o medalhão, aí a gente tem as lutas com o Reptile, com o Baraka e tudo mais, e nesse meio tempo que tá acontecendo o torneio, a gente tem a invasão lá dos soldados do Black Dragons, que a gente vê aquela treta entre eles lá, o Scorpion tá no meio, e aí acontece a tão famigerada luta entre Scorpion e Sub-Zero, que acaba rapidinho, vocês lembram disso né, que foi num estalo, a parada foi muito rápido mesmo, eu achei muito esquisito eles não terem aproveitado mais essa luta, e aí a gente tem a revelação do Quan Chi pro Scorpion, dizendo que ele tinha arquitetado tudo, ele que matou o clã do Scorpion e tudo mais, e aí nós vamos pra parte final, onde o Liu Kang enfrenta o Goro, ele tá pra poder perder, o Scorpion interfere na luta, acaba lutando com o Liu Kang depois ali, desiste fazendo o Reino da Terra ganhar o torneio, e acaba lutando com o Quan Chi também, pra poder finalizar o filme de vez. Estes são os principais arcos que nós temos no Scorpion's Revenge aí, dentro desse tempo de 1h20, e alguns deles aqui que eu falei, vocês sabem muito bem que aconteceram muito rápido, principalmente essa luta do Scorpion e do Sub-Zero, que eu esperava que demorasse um pouco mais, a gente não tem nem fala do Sub-Zero no filme, que eu também acho um tanto bizarro né, porque quando o Scorpion acusa ele de matar o clã, ele só levanta um olhinho, tipo assim, hã? O que você tá falando aí irmão? E aí cara, nós temos o nosso querido Mortal Kombat Legends, Battle of the Realms, que está chegando, com 1h29, como eu já mostrei aqui pra vocês, e aí eu fiz um apanhado aqui, dos arcos que eu acho, eu não tenho certeza tá, que possam ser explorados ali dentro desse tempo do filme. E assim como acontece no Scorpion's Revenge, eu acho que eles não vão perder tempo não, e o filme já vai iniciar ali com uma treta entre a galera do bem e a galera do mal, que a gente vê no trailer inclusive, e aí nós teremos a chegada do Shao Kahn, que ameaça a galera e propõe o Final Mortal Kombat, que se eles não participarem, provavelmente assim como acontece nos jogos né, ele diz que vai aterrorizar a galera da Terra ali com seus Tarkatanos e tudo mais, dessa forma o Raiden acaba aceitando e a gente tem um ponto no trailer, onde a gente vê Shao Kahn e o Raiden indo conversar com os Elder Gods, provavelmente pra poder propor essa ideia aí e falar, tipo ó, a gente sabe que a gente tem essa regra aí do torneio, a cada geração e tudo mais, pra gente poder decidir o destino dos reinos, mas nós conversamos aqui, Outworld e Earthrealm, e a gente decidiu fazer um torneio definitivo pra poder decidir esse negócio de uma vez. E aí obviamente os Elder Gods devem concordar, porque o torneio ele acontece, o Raiden abre mão dos seus poderes pra poder participar da parada também, já que o negócio é definitivo, e aí a gente deve ter um pouco do filme explorando o passado do Liu Kang, a gente vê o Liu Kang bebê, os Tarkatanos matando os pais dele, o Raiden salvando o bebê Liu Kang ali, e um pouco desse papo aí sobre o Escolhido, esse poder estranho que o Liu Kang vai ter no filme também, eles devem falar um pouco a respeito disso. E nesse meio tempo, o Scorpion vai atrás das Kamidogos lá pra poder impedir que um ser seja libertado, entendeu? Seja ressuscitado no caso e traga a catástrofe pro mundo inteiro. Eu acredito, pelo trecho que a gente viu no trailer do Battle of the Realms, que o Raiden deve dar essa missão pra ele de alguma forma, entendeu? Eles conversando. Porque a gente tem um trechinho bem rápido que mostra os dois juntos. E aí o Scorpion parte nessa missão, em paralelo ali com o torneio que tá pra começar, ou já deve tá acontecendo, a gente vai ter o Sub-Zero no meio aí, dentro da treta também com o Cyber Link Waste, porque a gente vê Sector e Cyrix capturando o Smoke, e o Sub-Zero indo pra cima deles lá congelando e tudo mais, e ele vai acabar no final das contas encontrando com o Scorpion de alguma maneira, ter a treta que a gente quer muito ver entre os dois personagens, eu acredito que eles vão se resolver, o Scorpion vai explicar as coisas, o Kuali Yang deve entender e tudo mais, e eles se juntam pra poder resolver essa treta aí, ou não, né? Depois tem um trecho que a gente vê o Shinnok com todas as Kamidogos, a gente não sabe muito bem se é no presente, se é no passado, ou o que que é, a gente vai ter que esperar pra poder ver mesmo. E aí nós teremos as tretas nervosas no torneio também, no Final Mortal Kombat que vai acontecer, que promete fortes emoções ali, muitos plot twists, muitas mortes que devem partir o coração também, como a gente já tá imaginando aí, nosso querido Kunguila, deve tá com o pescoço assim na guilhotina já, Chau Kanzão lá falando fatálico, a mão e a boca cheia de melada, então assim, cara. Eu acho que vão ser mais ou menos esses arcos, isso é uma coisa que eu estou imaginando, que eu fiz uma lista pra poder trazer nesse vídeo aqui pra vocês, tá, pessoal? Se vocês têm alguma ideia um pouco diferente, algum outro arco que eu esqueci de citar aqui, que vocês acham que vai fazer parte, deixa aqui nos comentários. E uma das coisas que eu tenho receio, principalmente, é esse arco do Scorpion e do Sub-Zero, ele acabar acontecendo de uma maneira muito rápida, não só o do Cyber Link Ways, mas também essa busca pela Kamidogo, porque por tudo que a gente tem visto no trailer e nas informações que eles passaram, inclusive no vídeo que saiu mais cedo aí, dos produtores falando que o Liu Kang vai ser o coração do filme, o foco vai ser o torneio final, onde a galera toda vai participar ali, incluindo o próprio Liu Kang, que ele vai ser o protagonista da vez, entendeu? Então, isso é uma coisa que me preocupa, porque eu gostaria que eles explorassem um pouco mais essa parte das Kamidogos, principalmente, sabe? Coisa que a gente não tem muito nos jogos. E algumas lutas, eu acho, no torneio também devem acontecer bem rapidamente. Assim como aconteceu com aquele Tarkatane no Scorpion's Revenge, com o Reptile e tudo mais, eu creio que a gente pode esperar, sim, algumas mortes bem rápidas de personagens que a gente conhece, entendeu? Que podem não ter tanta importância, assim, né? Não que o Reptile não tivesse importância, mas eles já estão deixando o Pop coitado de lado já tem um tempinho. E eu, assim como muita gente, não gostou do destino dele rápido daquele jeito no Scorpion's Revenge. Mas no frigir dos ovos, cara, assim como eu e muitos aí que eu sei do canal gostaram do Scorpion's Revenge, eu creio, eu não vou dar certeza, obviamente, porque eu não assisti, eu acho que a gente vai gostar muito, sim, do Battle of the Realms e do rumo que eles estão tomando aí pra essa história, entendeu? Espero que eles façam mais animações depois. Eles devem dar algum gancho pra uma continuação, algo do gênero e tudo mais, porque o Scorpion's Revenge fez muito sucesso e deu muito dinheiro pra galera da Warner, sabe? Então, eles devem querer aproveitar isso daí, porque o sucesso do Scorpion's Revenge, querendo ou não, deu uma impulsionada no Battle of the Realms. E agora, meus amigos, eu quero saber de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora, o que vocês acharam desse apanhado que eu fiz aqui? Tanto nos arcos do Scorpion's Revenge, que acontecem ali no tempo de 1h20, quanto nesses arcos que eu acho que irão se desenvolver aqui no Battle of the Realms, nesse tempo de 1h29. Eu achei estranho, inclusive até esqueci de citar no vídeo, galera, alguns canais lá de fora, eles fizeram vídeos também falando sobre o tempo de duração, e no IMDB deles, pelo que eu tinha visto lá nos vídeos, tava marcando 1h17, 3 minutos a menos do que o Scorpion's Revenge era. Aí eu fui olhar no IMDB aqui, no meu computador mesmo, pra poder gravar pra vocês, e tava 1h29. Então eu não entendi, eu tô tomando esse tempo de 1h29 aqui como referência. Então, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso aí, eu vou adorar a minha opinião de cada um de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos cantar por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada pra um pinto esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintala